É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um mandelão Dentro da favela elas me chamam de amor Desce as garrafas que elas querem jogar o popô Brisona um cordão que tava por dentro da blusa Então vem tarar, vai rebolando essa bunda Pinho DJ que manda o beat vai pra todas as menino Paredão pegando fogo Odeado de bandida Na Marconi, só os cria Na ruinha, só os cria Então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Na Marconi, só os cria Na ruinha, só os cria Então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Na Marconi, só os cria Na ruinha, só os cria Então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Na Marconi ela quica Na ruinha ela quica Vai jogando a piriquita Tá no doze ela quica, tá marcando ela quica, tá ruim ela quica, vai jogando a piriquita Dentro da favela elas me chamam de amor, desce as garrafas que elas querem jogar o popô Brisa num cordão que tava por dentro da blusa, então vem tarar, vai rebolando essa bunda Vim o DJ que manda o beat, vai pra todas as menino, paredão pegando fogo, rodeado de bandida Na Marconi, só os cria, na ruinha, só os cria, então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Na Marconi, só os cria, na ruinha, só os cria, então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Na Marconi, só os cria, na ruinha, só os cria, então faz a posição que eu vou acertar sua piriquita Tá no doze ela quica, tá marcando ela quica, tá ruim ela quica, vai jogando a piriquita Tá no doze ela quica, tá marcando ela quica, tá ruim ela quica, vai jogando a piriquita DJ Bio